Vamos buscar a Mora Silvestres? Então vamos buscar a Mora Silvestres despacio, ninhos! Não esqueça os 5 itens! Dê o like, comente os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos Esteja conosco no canal! Inscreva-se também em nosso Instagram Aí tem Mora, ninhos! Esperem, esperem que eu quero mostrar antes de vocês sacarem No saque ainda, por favor! Jorge, isso são framboesas Mostra, Jorge! Ninhos, meus amores Mostrem aqui, venham todos com as suas framboesas Não, isso não é Mora, isso é framboesa Olha só! Minha framboesa! Aí, mostra, Jorge! Olha que coisa bacana! A gente agora está na carta das framboesas Meninho, ó! Geozinho! Deixa eu mostrar a framboesa no pé, Geo! Aí eu vou mostrar como é que pega a framboesa Tá bom, meninho? Aham! Esperem aí! Vamos ver uma framboesa Porque vocês arrancaram quase todas daqui Aqui estão as framboesinhas verdes Aqui, para aí! Vamos lá! Aqui! Não, mas vocês arrancaram todas grandes, Ninhos! Eu não quero que arranque Eu quero mostrar, meus amores Ah, deixa eu ver aqui, então Aí! Isso aí, meus ninhos! Aqui estão as framboesas Essa, pessoal Essa são as framboesas Mostra aqui nas mãos Mostra nas mãos Isso! Uma mão ao lado da outra, Jorge! Não necessita ser mais alto Isso! Aqui! Esse aqui, pessoal É a framboesa Hum! Uma delícia! Donde mais vamos buscar framboesa, Ninhos? Allá! Allá! Aí, aí outra! Deixa eu ver, Geo! Framboesas! Ah, tira, então Tira! Esta é a zona mais grande Esta é a zona mais grande e mais joada de todas as mãos que há Vamos buscar mais! Amigos, essas são as amoras silvestres Ela dá por tudo que é lado aqui Em tudo que é monte É muito! Elas se carregam de amora Todo minuto, todo momento Estão carregadas A gente aqui está na maratona Para buscar amoras silvestres E aqui estão As crianças Curtindo um pouco A paisagem Vamos lá, gurizada! Seguir caminho? Sim! Vamos, Geo! Olha só primeiro! Vamos seguir caminho, então Olha só primeiro! Ah, tu está buscando umas amoras aí? Olha só, olha só primeiro! Não, espere aí Vamos lá no outro ponto Depois dessa aqui Mais perto de casa A gente pega depois Ouviram, amigos? Amigos não, meus filhos Amiga, mamãe e papá Busca, busca e vão comendo Vamos seguir buscando Amoras silvestres Agora nós vamos mostrar para vocês A diferença entre amora silvestre E framboesa silvestre Essa É amora silvestre E agora vamos ver Hum! Esta É a framboesa silvestre Permissa uma árvore Para eu arrancar o teu fruto Ela se desmancha É deliciosa Aqui Tem mais árvore De framboesa silvestre Olha só que delícia Olha como ela se desmancha na mão Olha só É uma delícia Permissão Permissão natureza Para sacar As tuas frutas Eu achei Uma floresta De amora E de framboesa silvestre Então vou chamar as crianças 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 encontrei Venham Estou falando baixinho Para as crianças virem baixinho aqui Vamos ensinar Quais são as moras que são mais grandes de todas as moras Então tá bem Vengam Cuidado aí não passar por baixo da cerca Que a gente tá perto da casa de um vizinho também E veio aqui Juntar as framboesa e amora Diz, Gel Quais são? Nos mostra, Gel Ah não, essa é a amora Essa é a amora Olha só, Mirro Como essa é a amora Isso é uma amorinha Diferente da framboesa Essa é a amora silvestre Amora Traz aqui umas amoras e mostra pro pessoal, Gel Cuidado Estas são as moras mais grandes de todas as moras que existiram Porque as outras moras Mostra então ela As outras moras não são as mais grandes Estas são as mais grandes Vamos seguir nossa caminhada Isso aqui é uma verdadeira floresta de amora Que dá pra todo lado E as framboesas também Aqui as framboesas silvestres Em todo lado Isso é um mato Ela é totalmente silvestre Ela dá por tudo Ela se mescla com a amora Então a gente pode comer uma amora Que é mais amarguinha E uma framboesa Que é doce Olá Aqui eu tenho uma amora Tem mais? Bom, segue então Segue em caminho Então eu tenho uma amora diferente Aqui então Uma outra qualidade de amora Diferente É uma amora Mais escura Essa parece uma amora Pesclada Com uma framboeja Uma framboeja escura E é deliciosa também Toma mesinhas Aqui é uma amora Olha só Tá boa essa amora, ninhos? Qual é a mais deliciosa, a frambuesa, a amora ou essa frambuesa misturada com a amora? Essa é a mais deliciosa? Que bacana! Essa é a frambuesa, deixa eu ver, é verdade! Então sempre que vocês saem, vocês vêm comer amora, por isso que vocês conseguem chegar em todas as árvores de amora, é isso, Gel? Porque eu não conhecia essas amoras. Essas amoras são uma frambuesa. É uma frambuesa, Gel? É um pouquinho venenosa. Não, não tem nada de venenosa, Gel. Que venenosa, eles estão comendo coisa boa. Parei que eu busco pra ti, meu irmão. Isso, Sebastião, ajuda a tua irmã, mas sem quebrar a plantinha. Só tirando a amora e devolvendo a planta pro lugar. Isso, larga, Sebastião. Isso, meu filho. Graças, Plantica, pra nos dar a planta. Graças. Por a fruta. Dêem graças, niños. Dêem graças. Graças. Dêem graças. Para que cresçam mais. Para que os outros te demos muitos dedos. E que cresçam muito. E que nasça bem. Te vamos a dizer. Te dêem umas que estão um pouco maduras. Para que você siga dando. A gente praticamente não faz colheita. A gente vem pra comer no pé. As crianças, assim como eu. Adoram comer árvore no pé. Aqui é perto da casa de um vizinho. A gente vem caminhando uns dois quilômetros. Comendo amora. E comendo frambuiza. Oi, crianças. Eu gosto de comer mora. E por que vocês gostam tanto de mora? Porque comemos muita mora. E vocês gostam de mora. Vocês sempre que saem vêm comer mora. É isto? É por isso então que vocês não pegam gripe. Né, Georgia? Aham. Sebastião. Por que tu gosta de mora? Porque sim. Ah, porque sim é uma excelente resposta. Geo, fala um pouquinho sobre as moras. E sobre os benefícios que te fazem para que tu não tenha gripe. Vira pra cá, minha filha. A mora é a que me faça que eu não tenha gripe. É a mora mais grande da mora. Porque essa é a que é mais saudável. Então arranca a ube e nos mostra. E vocês comendo aí, ninhos? Tá bom. Porque tem outra casa. Ah, depois eu vejo então. Diga um tchau Diga um tchau Tchau, gel Diga, vem comer a mora comigo Até logo Gratidão Por assistir mais um vídeo Do canal Vida de Campo na Prática Tamo junto Assistam os nossos vídeos Estejam conosco Gratidão